Salve rapaziada, Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro meu parceiro Rapaziada, hoje um vídeo bem diferente, eu venho recebendo esses comentários há muito tempo Frafra, você é quase um androide, você é um megazord mano, se liga Rapaziada, isso aqui é bem diferenciado, tá? É gatilho, gatilho pro lado de cá, é luvinha pra sensibilidade mano Então ó, mas tem uma parada, um Wobpad você já sabe que funciona bem até demais Então ó, você caiu agora e já deixa o seu like aqui, porque o like é muito importante rapaziada Eu preciso muito desse like, se você puder deixar esse likezinho vai me ajudar demais E ó, você que não é inscrito, caiu de paraquedas, já se inscreve no canal aí cara Chega junto com o Frafra aqui, bora aprender umas paradas juntas aqui mano, na moral Então ó, será que isso aqui funciona bem? Será que isso aqui funciona bem? Mano, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra você em Handicam, tá? Então só bora Então bora começar o play aqui Pera aí, tem um cara me atirando mano Já começo tomando tiro rapaziada Pô, pera aí mano Deixa eu nem falar rapaz Deixa eu arranjar ele aqui, arranjar ele Tentar arrancar a tampinha dele, ele é perigoso esse menino Bota a cara aí pai Tá com medo de mim rapaz? Eu não faço nada mano Não faço nada, eu só vou pegar o carro e vou pra cima de você agora papai Pera aí, tô chegando Ele tá atirando no mulinha Pera aí que eu vou enxergar em você bebê Tô chegando aqui no zero guaritinho, o zero guaritinho tá aqui Eu vou pegar, dar uma olhadinha, não vou de bocão porque ele é esperto Volta, ah não é esperto não Então toma aqui chuva de peito Poucas ideias, poucas ideias bebê Rapaziada, presta atenção Muita gente vem perguntando Frafra, esse gatilho da Flydge é bom? Rapaziada, o Mop Pad é sensacional Mas já os gatilhozinhos, que tem os gatilhozinhos também da Flydge Que eu vou mostrar pra vocês aqui em Handicam ainda O gatilho, tanto o gatilho quanto a luvinha Cara, não é aquela coisa Meu Deus do céu, isso vai me dar muita vantagem Isso é muito importante Não Pra começar O gatilho do lado direito ali Não funciona bem, meu parceiro No Free Fire não funciona Por quê? Se você for tentar atirar com ele Na direita Não vai funcionar Você vai ter que inverter, mano Você vai ter que mirar na direita E atirar na esquerda Atirar no Mop Pad Você pode mapear no Mop Pad Então, é complicado, rapaziada Não funciona bem Se você gosta de atirar na direita Como de costume Todo mundo atira na direita Vem do COD Ou você vem De um jogo de console Que você já atira na direita Então não tem como Porque trava o botão Ele não vai funcionar bem pra atirar Mas pra mirar Vai funcionar sim Eu vou mostrar Deixa eu matar esse cara que tá atirando aqui Não vou nem botar gelo pra você não, pai Vou dar um capinha Já botei Deitei Vou finalizar ele aqui Vou botar em Handicam aqui agora Pra vocês entenderem melhor Você entendeu? Veja na Handicam aí Bora mostrar aqui A funcionalidade Funciona bem esse negócio aqui Esse gatilho Olha o meu gatilho Tá vendo? Aqui coloca aqui Tá no iPhone Aqui é o ASP É... Aqui, ó Por exemplo Se eu fosse colocar o botão de tiro Aqui em cima, rapaziada Tá vendo? Ele não encosta Ele não encosta na tela Esse gatilho Tá vendo? Ele não encosta Ele é um sensor Pode focar aqui Foca aqui na mira Isso Olha, é um sensor Tá vendo? Ele é um sensor Ele não é praticamente um gatilho Aperta e toca na tela ali Não Não é Ele é um sensor que Como se fosse aqui Tá ligado? Mas aqui é mapeado no Bluetooth Não tem nada a ver Aqui é um sensor que você aperta E toca na tela Sem estar tocando Sem estar tocando Então vocês entenderam aí, né? Mas tipo Se você tentar atirar aqui Atirar e subir a mira O que acontece? O botão trava Não funciona bem Não funciona legal, rapaziada Não presta Não presta Você entendeu? Mas se você quiser colocar Mirar ali Mirar e atirar Do lado de cá Perfeito, cara Você vai achar Uma configuração bacana Pra mirar Mas eu não gosto de atirar No gatilho Eu gosto de atirar aqui Porque eu tenho a mobilidade Melhor Então o gatilho Vocês já entenderam aí Mais ou menos como funciona, né? Então bora Pra parte Que é o A luvinha Bom Eu estou com o ping Aqui, vocês estão vendo Aqui, ó Chega perto do boneco Ah, velho 110 Vai pra 200 e pouco 300 e liga Meu, tá foda Na internet aqui, rapaziada Não sei nem explicar O que é isso, não, cara Já tô pra ficar doido Mas bora lá Ó O assunto do vídeo Mirou Olha que perfeito, rapaziada Ó Esse gatilho Ele é perfeito, mano Você pode mirar Fazer as paradas Perfeito O que você tem que fazer Pra usar um gatilho aqui Você vai ter que Mirar aqui Na direita E atirar Na esquerda Aqui, ó Você bota pra atirar aqui E pra mirar aqui Vai ter que inverter Porque Ele buga, tá ligado? O jogo buga O Free Fire não deixa Se você tocar duas vezes Na tela do lado direito Ele trava Na hora de subir Vai travar Então não funciona Bem esse gatilho Do lado direito Se o cara comprou O gatilho do lado direito Pra jogar Free Fire Pra colocar o botão De atirar ali em cima Vai travar Não funciona bem Tem que colocar na esquerda Mapear aqui nesse botão E você usa isso aqui Pra mirar Por exemplo Usa pra mirar, ó E isso aqui pra tirar Entendeu? Aí sim vai funcionar bem E a luvinha, pra frá? Você gostou da sensibilidade? Tá rolando? Rapaziada Eu Sou das antiga Eu gosto Do Do Olhinho Do creminho Fica mais gostosinho Pra subir um capinha A luva A sensibilidade é muito alta Rapaziada Olha isso Às vezes o cara vai trocar com alguém E já se perde, mano Pra quem soa muito Beleza Pode usar Que vai dar muito certo Mas pra quem não soa muito Pra quem não tem Não tem esse problema Tá Vai na fé Pode ficar sem luvinha Tá ligado? Então rapaziada Só entrei pra mostrar isso aqui pra vocês detalhadamente Mas vai rolar gameplay Vocês continuam com a minha gameplay Bota pra lascar E ó Tamo junto é nóis Deixa o like E aí papai Só vamos pro vídeo Continuando O nosso ruxadão Daquele jeito Deixa eu dropar aqui Dá na cara dele Dá uma giradinha Dá outra na cara dele Como ele tava sozinho É coisas leves Rapaziada Ele tava todo solitário ali Já falou Tá só Tá só Então Pra ruxar De boa Já levamos o kill Mas é isso rapaziada Muita gente tem me perguntado Sobre isso E eu gosto de tirar as dúvidas Ah E outra coisa Quem tem iPhone Mano A Apple Vocês sabem que ela é complicada Rapaziada Ela fica bloqueando Qualquer coisa Que chega Consiga mexer No sistema dela Por exemplo O Asp Ele comanda a tela Então a Apple Não quer que nada faz isso Ao não ser Que seja alguma coisa deles Tá ligado Então eles ficam lançando Atualização Pra bloquear Tá ligado Tem um capim gostoso Mas tem uns caras Aqui nessa casa Eles ficam lançando Coisas pra bloquear E tipo Atrapalha a gente demais Porque eles lançaram Uma atualização Agora que bloqueou Simplesmente bloqueou Tudo Tudo com qualquer tipo De coisa que mexe na tela Por exemplo Gamepad Mobpad aí Que é bluetooth Não tá funcionando bem Então se você quer ter Quer jogar no mobpad Você vai ter que estar Na atualização do iOS 13.3.1 Pra baixo Tá ligado Faça downgrade Faça alguma coisa do tipo E volte a jogar Com seu mobpad Numa boa Tá ligado Mas fora essa atualização A 13.4 13.5 Não tá legal Funciona Mas é muito ruim Não funciona do jeito Que tem que funcionar Tá ligado Agora você com o Android FUP Mano Roda liso 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 Ao não ser O Note 8 Pro Da Xiaomi Mano Deu uma zebrinha Mas foi o único Que eu ouvi falar Que aconteceu isso Mas o resto Meu parceiro Roda até no J1 Tá ligado Então rapaziada Esse vídeo É especialmente Pra isso Pra tirar Essas dúvidas Muita gente Vem me perguntando Isso funciona bem Isso funciona bem Isso aqui Isso aqui Então Eu vim tirar Essas dúvidas E outra Vou trazer um vídeo Mostrando como funciona O downgrade Também Eu sei que vai ajudar Muita gente Que tá precisando E cara É muito bom O mobpad Se você quer ter um Quer ter uma jogabilidade Melhor Você pode Adotar um mobpad Você pode ter certeza Que você vai melhorar Muito A sua gameplay Você vai puxar melhor Você vai se movimentar melhor Porque É comprovado Cara Eu tenho 3 meses e meio Quase 4 meses Jogando dele Cara Ninguém disse Que eu tenho só isso Jogando mobile O cara fala Ah você tem mais de um ano Jogando aí Cara Tá não sei o que Eu jogo o jogo Há algum tempo já É no gamepad Mas não No gamepad E um mob Tela Tela Meio tela E meio Mobpad Deixa eu dar um buguejo Nesse cara aqui Gostoso Olha pra mim Gente Isso é muito sacanagem Os caras choram Sem choro Então rapaziada É isso O intuito desse vídeo É conversar com vocês E mostrar Que esse Android Esse bicho Como fala Megazord Não é lá Essas coisas que vocês estão achando É muito apelão Negócio muito estranho Não sei o que Não rapaziada A única coisa que funciona bem É o mobpad É editar a luvinha Como eu disse pra vocês no vídeo Não é bacana Pra dizer Meu Deus do céu Isso aqui vai me dar uma vantagem louca Mas já que você tem aquele probleminha Transpira muito E tal Isso aí vai ajudar sim Vai ajudar Mas fora isso Cara Fora que a sensibilidade Fica um pouco alta Até descontrolada Nada que um creminho Um óleozinho Não resolva Meu amigo Ah Coisas leves Né rapaziada Sem besteira O cara já tá pra aqui Já dá uma rajadinha nele Já dá uma rajadinha Tira no pegou Já dá um capim gostosinho Esse cara já tá bolado com a gente Vamos tentar aqui dar aquela finalizada Pra dar esse boiá gostoso O pai já vai botar um gelinho aqui Já cai na mina dele quase Pra movimentação A movimentação Tá brava Rapaziada Eu fico muito feliz Por você tá aqui Até agora Nesse vídeo Mano Se você assistiu até o final Não esqueça de deixar o likezinho Pro Frafra O seu like é muito importante Me ajuda demais Cara ó Um beijo no seu coração Deus te abençoe sempre E ó Tamo junto Tamo junto É nóis papai